Eu sou uma pessoa que, quando falo, eu falo por mim, porque já está acordado há mais de ano a abertura de um posto médico no Jardim São Cristóvão I, ajeitei o local todo, está todo forrado, tudo pronto, falta só fazer as adaptações, vai fazer, isso foi em fevereiro de 2001, nós estamos em junho e lá está do mesmo jeito. E lá já foi todo tipo de gente da prefeitura. Só falta o secretário ir, mas não andou nem um milímetro. Agora, eu não sei se é uma ordem do prefeito. Eu só sei que a pessoa disse que está em nome do prefeito e o prefeito disse que vai fazer. E até hoje, nada. Do mesmo jeito é o asfalto. O asfalto, nós estamos com um ano e seis meses correndo atrás, atrás. Não, é amanhã, é na segunda-feira, é na outra semana, não é no meio e tal, e nada acontece. Quer dizer, eu falo com o secretário, o prefeito fala com o secretário, eu falo com o secretário depois e as coisas não acontecem. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu quero até passar para o nosso líder de governo, e o vice-líder, porque é muito ruim você ter uma pessoa na base aliada para pedir esmola, pedinte de esmola. Porque isso aí é o dever de casa do prefeito. Não é nem meu, isso é dever de casa. Um bairro daquele tamanho, com ruas de dois quilômetros e meio, está uma ferida exposta há dois anos, e a gente pede, 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 e o prefeito não faz absolutamente nada. Eu acho que ele deve rever o posicionamento dele, da sua base, porque a gente não vai estar aqui sendo base aliada para não ter nem a lição de casa.